E aí como estão rapaziada do Pré-Enem 2022? Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas para mais uma aula de Sociologia. Hoje vamos debater sobre a globalização, nossa aula de número 14. Eu sou o professor Clênio Vianney Mazoneto, tenho cabelos e olhos castanhos, estou usando uma camiseta magenta, uma jaqueta preta jeans, uma calça jeans. Estou aqui nos estúdios da TVA em Porto Alegre, onde são feitas nossas gravações que chegam até a sua casa. Conosco também estão aqui a professora Suzana e a professora Lucy Meia, nossas intérpretes de Libras, nossas parceiras de projeto. Lembrando você que essas nossas aulas de todos os componentes curriculares, elas vão ao ar de segunda a sexta, das 14 horas às 17 horas e 30 minutos e também ficam disponíveis no YouTube. Então, por favor, quem puder assistir no horário, assista ou em outro horário, assista nossas aulas de todos os componentes. Tem aulas muito importantes, muito boas, que vão te ajudar por uma boa nota no Enem, que está chegando em novembro e você não pode deixar acumular conteúdo para estudar. Feito o recado, também conosco nessas aulas, o professor Jaysson Paulo Bossa, nosso curador da disciplina de Sociologia. Então, vamos lá. Partiu passar mais uma aula de Sociologia Globalização. O tema que você certamente já tem alguns conceitos, isso vai facilitar para o nosso entendimento. Olha aí, o que é a globalização? A globalização pode parecer muito distante de nossas vidas, mas se fizermos um exercício de prestar atenção nos noticiários, possivelmente notaremos a venda de um jogador para um clube estrangeiro, muito comum no Brasil, ou também dos jogadores estrangeiros vindo para o Brasil, nos momentos de abertura das janelas, ou de um campeonato internacional, muitos acompanham a Liga dos Campeões, matérias envolvendo crimes relacionados ao tráfico de drogas. Vejam que o tráfico também se tornou internacional, se globalizou, que são distribuídas em redes globais. Olha, você ainda acha que a globalização é algo distante e que não interfere na sua vida? Dá uma pensada nisso, não é? Os aparelhos eletrônicos que nós compramos, as roupas que nós compramos, a arte, as músicas que nós consumimos, são restritas apenas aqui ao nosso redor, ou tem muita coisa que vem de fora, então vamos discutir um pouco sobre isso na aula de hoje, certo? Para começar, para nós começarmos a discutir a globalização, vamos a algumas definições, uma delas. A intensificação das relações sociais mundiais, que ligam localidades distintas, de modo que acontecimentos locais são influenciados por eventos ocorridos a muitas milhas de distância e vice-versa. Essa é uma definição do Antônio Giddens sobre a globalização. E é o que nós vemos, não é? Problemas mundiais, eles nos afetam. Doenças também, por exemplo, a própria Covid, começa em outro país muito distante de nós e nos afeta. A varil dos macacos, a própria guerra da Ucrânia hoje, por mais distante, por mais que nós tivemos que recorrer para localizar exatamente onde é a Ucrânia, ela está nos afetando, né? A distribuição de alimentos, etc. Então, esse é um fator que a globalização vai nos trazer. Tem fatores positivos, nós veremos, tem fatores positivos, como tem fatores negativos disso, né? Ela vai acontecer. A globalização em si não é algo tão novo. Os teóricos vão definir já como as navegações é um processo de início da globalização. Depois, as grandes transações comerciais também são um processo de globalização, onde envolvem essa definição aqui do Giddens, né? As distâncias e vice-versa, né? Ela se intensifica, então, a partir do século XX. A partir do século XX, com o avanço da internet, avanço das comunicações, avanço dos transportes, faz com que a globalização se intensifique muito mais, né? O poderio, principalmente, nas questões comerciais das multinacionais, que tomam perfis muito fortes e agressivos a partir do século XX. Então, olha só, tem coisas bacanas, né? Por exemplo, um país não poderia produzir tudo o que consome. Então, a circulação mundial de mercadorias. É um fato importante. Se nós dermos conta, muitas roupas por sites que nós compramos não são fabricadas no Brasil. Peças, instrumentos, né? Nós não compraríamos se não fosse graças à globalização. Nós não teríamos acesso a esses bens. Mas, por outro lado, ela também gera muitas desigualdades. Vejam só, como é que vai acontecer o processo da globalização? Os países ricos, com maior tecnologia, vão dominar o processo de produção. E aí, eles acabam colocando as suas fábricas em países com mão de obra mais barata. E aí, esses esses bens acabam saindo por preços menores ainda. Então, essa distância entre ricos e pobres acaba aumentando. Os países que detêm tecnologia são favorecidos com a globalização. Por isso que nós vamos ver aí nos produtos que nós compramos, made in, uma infinidade de países, né? Com made in. Mas o país de origem, o país da... que o mentor desse produto não é daquele país. Então, acaba sendo favorecido e acaba aumentando essa desigualdade. Olha só. E a globalização é um processo, né? Ela é um processo que continua andando. Se nós observarmos, por exemplo, a China e a Coreia foram países que, de início, a Índia também, de início havia uma mão de obra muito barata. E foram beneficiadas com a globalização que conseguiram empregar milhões de pessoas. Mas esses países conseguiram, de certa forma, qualificar a mão de obra e, através também, muito de educação, esses países conseguem produzir materiais tecnológicos e eles não passam mais a ser somente fornecedores de mão de obra. Eles saem desse patamar de apenas fornecedores de mão de obra para também desenvolverem produtos, principalmente tecnológicos. e, mas será que todos os países vão conseguir fazer isso? Então, alguns países conseguiram dar esse salto. Porém, a dúvida é se, é o questionamento, todos os países continuarão ou alguns permanecerão sendo fornecedores de mão de obra barata, né? Então, isso cria uma dependência, uma interdependência entre os países. Então, para os países que dependem das multinacionais, há essa interligação, mas não significa que a única forma de industrialização do país é ser dependente das multinacionais. Olha só, né? A globalização também, como nós citamos antes, ocorre cultural. Nós consumimos hoje música, a arte de vários países do mundo. Na própria aula, nós vamos ver uma música de um francês. Então, há essa... E o que também é bom, né? O que também é bom nós termos acesso a outras culturas, esse multiculturalismo, né? Também, mas aí tem o lado da questão do tráfico. O tráfico também, as redes mundiais, se vocês observarem, pegarem um mapa, né? O tráfico também se globalizou. Principalmente o tráfico de drogas e outros tráficos também, né? As ações criminosas. As religiões, podemos ver que há a penetração no Brasil de várias religiões que nós não conhecíamos, também faz parte desse processo da globalização. O esporte que eu citei antes, a venda de jogadores para outros países, nós acompanharmos os jogos de outros países, são fatores da globalização, né? Mas aí tem um detalhe que é interessante nós começarmos a discutir da globalização. A globalização é um problema mundial, certo? Mas os estados, o estado é o estado nacional. Então, olha só, nós temos o estado nacional, Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Inglaterra, os estados nacionais, mas os problemas são mundiais. Então, essa é um entrave e essa é uma perspectiva de como resolver esses problemas mundiais, sendo que as decisões, aparentemente, teriam que ser locais ou seriam locais. Então, o mundo vai se modificar, vai se mover também nessa direção da tentativa de solução desses problemas. Aqui eu trago algumas imagens para nós nos referirmos sobre a questão da globalização, né? Vejam esta imagem aqui, à minha direita, aqui em cima, né? Uma imagem que é exatamente esta, né? Onde nós estamos todos interligados. Nós somos todos interligados, não vivemos mais em uma ilha de forma alguma. Por isso, a seriedade e a importância, né? Dos estados nacionais, os países terem seus patamares, né? Terem suas condições econômicas, educacionais, socioculturais elevadas ou preocupados com isso, porque também nós deixaremos de fazer parte do esquema global. Os países não estão interessados em alguém que não tenha seus problemas resolvidos, como a desigualdade, educação, etc. Aqui eu trago também imagem desse touro aqui, né? Essa representante, essa ocupação que ocorreu em 2008 nos Estados Unidos, em função da crise dos Estados Unidos, 2008. E esse touro seria um touro indomável, né? E essas amarras seriam a economia dominando esse touro indomável. Então, através da globalização, seria possível a dominação das diversas instâncias do mundo, né? Essa outra imagem, a gente vai ver também que se desenvolve, a quantidade de ONGs se torna muito grande, em função que os problemas passam a ser globais. A poluição passa a ser global, né? A poluição, a poluição nos países, o desmatamento é um problema global. Por mais que nós achamos que a Amazônia é nossa, mas o desmatamento influencia. Nós estamos vendo, nesse momento, os incêndios no norte da Europa. A poluição, a morte das baleias que é liberada pelo Japão é um problema nosso também. A poluição do mar, como eu já citei, também estão. Os problemas são globais. Por isso, o grande crescimento da ação, principalmente das ONGs, em relação na solução desses problemas globais. Portanto, veja só, é bacana nós pensarmos, nós estamos local, mas nós também temos essa, temos que ter essa preocupação, essa consciência geopolítica, sem dúvida nenhuma. Aqui eu trago uma charge, né? Que questiona essa questão da desigualdade, né? Onde a charge nos diz o seguinte, olha só, a festa da globalização. Aí tem o mordomo, sejam bem-vindos ao mundo da globalização, a entrada de serviço para as pessoas menos favorecidas. O que nós falávamos antes, né? A globalização traz os seus benefícios, mas, em contrapartida, ela precisa, ainda precisa resolver algumas coisas. Olha só, então, a questão da governança global. Nós somos estados, mas os problemas são globais. Os estados são nacionais, mas os problemas são globais, né? Vejam só, olha o que governava esse sistema de Vesfalha. Isso é antes da Segunda Guerra Mundial. Então, ele traz o seguinte, o mundo consiste em estados soberanos que não reconhecem uma autoridade maior que eles. Então, o estado é autônomo. A cada estado cabem as funções de fazer leis, aplicá-las e julgá-las. O direito internacional tem como objetivo garantir algumas regras mínimas de coexistência entre os estados. E outra que é interessante nós vermos, as divergências entre os estados serão resolvidas, na grande maioria das vezes, pela força. Então, vejam só, havia essa perspectiva, né? De que cada estado era autônomo e não havia uma relação entre outros. Isso acaba o quê? Esse é do sistema de Vesfalha. Isso acaba o quê? Acaba nas Primeira e Segunda Guerra Mundial. Principalmente na Segunda Guerra Guerra Mundial. E aí, a galera se dá conta. Tchê, se nós não tomarmos algumas ações globais, nós vamos nos autodestruir. Lembro da nossa última aula sobre a questão da contracultura. É uma questão de manutenção. A bomba atômica, etc. e tal. De auto-manutenção do ser humano, né? E aí, então, nessa perspectiva de alguém que possa nos conduzir globalmente, é que surge a ONU em 1945. A ONU, com todos os seus organismos, né? De paz, enfim, né? Tem todo o sistema da ONU, que também relacionado à questão de pobreza. Agora, na Covid, nós vimos muito a ONU se manifestar, que é justamente nessa perspectiva de uma condução global dos problemas globais, seria a proposta da ONU, né? Ela tem cinco membros efetivos, são os quais tomam as suas decisões, né? Mas a ONU também tem as suas limitações, ela tem a sua força de paz, mas não tem um exército tão poderoso como os demais países, né? Ela também, algumas ações ela consegue interromper, outras ações ela não consegue interromper, né? Tendo em vista que os países também, muitas vezes, não concordam ou não assinam os acordos como a ONU propôs, né? Mas, mesmo assim, há avanços construídos pela ONU, né? Nos estados democráticos, enfim, nas limitações, nas aberrações que ocorrem por aí. Seguindo, turma, assim, algumas coisas interessantes para nós entendermos também, né? Os desafios, principalmente na questão da soberania. O que vai acontecer? Nessa economia globalizada, por exemplo, um país tende a aumentar significativamente o salário dos seus trabalhadores, o que é interessante para o país. Mas, se esse país depende das multinacionais, estas irão fugir do país, tendo em vista que as multinacionais irão procurar países com salários menores. países. Então, um país, outra situação, um país que pretende trazer mais bem-estar para a sua população através do aumento de impostos, essas multinacionais também irão sair desses países em função de que se tornará mais caros os impostos e irão procurar outros países. Então, vejo que a globalização, e aí o Zygmunt Bauman fala, a gente vai se rever daqui a pouco, são movimentos que delimitam a democracia dos países. Os países sofrem, principalmente os países que dependem exclusivamente dessas multinacionais. Também, ainda em relação à ONU, as ações da ONU, ou como os países também se relacionam em relação à ONU, os países também pressionam, acabam pressionando a ONU nas suas tomadas de decisões. Por exemplo, no décimo 2000, a guerra contra o Iraque, os Estados Unidos, além de não obedecer à ONU, fez todo um movimento de convencimento da ONU a favor da guerra. Mas também há essas forças suaves que ocorrem entre esses países. Por exemplo, muitos países que eram ou seriam a favor dos Estados Unidos, em função da guerra do Iraque, acabam não ficando a favor dos Estados Unidos. os grupos terroristas. Muitos países também acabam não se aproximando de países onde existem grupos terroristas, onde existem grupos criminosos, de tráfico. Então, há essas forças suaves também que se relacionam, se correlacionam nesse mundo globalizado. Olha só, o Bauman fala, então, nessas questões do sacrifício, ou muitos sacrifícios que são necessários, enfim, em relação à democracia, como existe todo esse processo de interligação entre os mesmos. Olha o que o Bauman vai trazer. Olha, se quisermos uma perfeita democracia, ou se quisermos ter perfeita globalização e perfeita democracia, precisaremos sacrificar a soberania nacional. Em virtude, em função de uma globalização, as democracias acabam entrando em xeque em função dessas questões todas que eu levantei antes. Se quisermos ter perfeita globalização e perfeita soberania nacional, teremos que sacrificar a democracia. E outro item, por fim, se quisermos ter perfeita democracia e perfeita soberania nacional, precisamos sacrificar a globalização. Então, vejam que nem sempre a globalização tem os seus pontos positivos, mas ela também tem os seus pontos questionáveis, justamente nessas questões da democracia e das soberanias nacionais para os países que são muito atrelados a essas economias, principalmente das multinacionais. Em relação a isso, também é claro, pessoal, que vão ocorrer os movimentos de antiglobalização. Então, se não é a globalização, é algo que está acontecendo, mas a dialética ocorre nesses movimentos. Principalmente, né, esses movimentos, olha aqui, tem Greenpeace, que são muitos conhecidos, né, WWF, Médicos Sem Fronteiras, Movimentos Pela Fome, Movimento Contra as Guerras, etc. Então, existem movimentos, assim como existe a globalização, também existem movimentos que, contra a globalização. Olha na charge aqui, né, como alguém aqui, meu iPhone está tocando, certamente um iPhone de última geração, né, em contrapartida, um outro país com mão de obra barata e alguém, né, diz, né, olha, meu iPhone também está tocando, que é a barriga com fome. Então, também essas denúncias em relação à globalização. Nós podemos também perceber, por exemplo, a perda de direito dos trabalhadores é um fator que favorece as multinacionais a se instalar nesses países. Então, em prejuízo dos trabalhadores nacionais, essas multinacionais se beneficiam. Só que também é preciso os países, o Estado-nação, precisa também ser um Estado interessante. Porque também se ele for muito subjugado, né, ou se for um Estado muito sem condições, ele também vai deixar de ser interessante, inclusive pelas multinacionais. Como é que fica o Brasil em relação à globalização, né? Nós já vimos isso, que no início os países pobres ofereceram muita mão de obra às multinacionais. Isso foi muito interessante. Mas muitos países acabaram qualificando essa mão de obra e saem desse patamar. E os países ricos oferecem tecnologia. E o Brasil, como fica nisso? Então, o Brasil, segundo os teóricos, é um Estado intermediário. A nossa mão de obra não é tão barata como nós também não temos a tecnologia, por exemplo, que a Alemanha possui. Então, o que sugestões, enfim, que o pessoal da área sugere, né? Baixar o salário do brasileiro, isso seria impossível e inaceitável. Ninguém aceitaria isso. Mas nós não temos tecnologia. Então, uma das possíveis sugestões é investimento em tecnologia, investimento em educação, investimento em pesquisa, como fizeram aquelas primeiras nações que ofereciam uma mão de obra barata e saíram dessa mão de obra barata para um patamar mais tecnológico. Certo? Então, com certeza, para o Brasil não é retroceder retirando direitos e diminuindo o salário, mas sim o caminho inverso na busca da tecnologia para uma competição com esses países mais tecnologicamente. E, claro, né, turma, o Brasil tem feito alguns movimentos, existem movimentos políticos para isso, é claro. Há uma luta muito grande já há muitos anos, principalmente nos anos 2000, para que o Brasil faça parte como membro permanente da ONU. E o Brasil é muito tensionado nessa questão da globalização em função principalmente dos nossos recursos naturais. Nossa agricultura, as nossas matas, a nossa produção transgênica ou não, mas ela é muito questionada. Então, o Brasil, as nossas reservas minerais, nossos garimpos, e é por isso que nós vemos esses conflitos que estão acontecendo. Faz justamente parte desse processo global, né, de intervenção nesses países. Isso que eu falava, né, são problemas mundiais e as soluções também devem ser mundiais mundiais. E aí, muitas vezes, os países têm alguns problemas para sair desses problemas, né. Olha só, aqui o Machado fala, né, não há um planeta B, né. Nós temos sérios problemas de poluição. Não há um planeta B, não há um plano B, né. O planeta não precisa de nós. Somos nós que precisamos do planeta. Então, essa questão, principalmente, da poluição, do ambiente é algo muito sério que todos nós precisamos tomarmos consciência e construirmos um planeta melhor em todos os rincões desse Brasil. Encerrando, já vamos deixar essa música. Essa música é do Manu Chau. Ele é um francês e ele faz uma crítica em relação, principalmente, à questão dos clandestinos, né, a questão desse mundo globalizado, as pessoas percorrendo esses países. Então, ele fala, né, olha, sozinho vou com minha dor, escolho minha sentença, correr a meu destino, para burlar a lei. Estrangeiros, né, perdido no coração, da grande Babilônia, me chamam de clandestino por não ter documento. Para uma cidade do norte, eu parti para trabalhar. Deixei minha vida entre Celta e Gibraltar. Sou uma raia do mar, fantasma da cidade, minha vida é proibida, disse a autoridade. Sozinho vou com minha dor, escolho minha sentença, correr a meu destino, porque não tenho documentos clandestinos. Perdido no coração, da grande Babilônia, me chamam de clandestino, eu sou o quebra-lei. Mão negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, argelino, nigeriano, boliviano, mão negra são os clandestinos, é uma definição que são dados aos clandestinos que vivem na Europa, ok? Vamos lá. Nossas questões do Enem, olha só, de 2015, um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado na Índia, México ou França, Indiana, México ou França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição às cópias feitas em Nova Iorque para serem vinculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente, né? Isso retrata bem a questão da globalização, né? A alternativa correta é a D, então, organização em rede e tecnologia de informação, como nós comentamos antes. Outra questão, quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas, desalojadas de tempos, lugares, histórias e tradições específicas e parecem flutuar livremente. Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades, cada qual nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós, dentre as quais parece possível fazer uma escolha. A identidade cultural pós-moderna é em que ela é altruísta, altruísta e solidária, não. Dependente, de certa forma, mas o texto não ressalta isso, né? Nacionalista, não. Territorializado, não. Ela é multifacetada, né? Sempre que falarmos em globalização, lembre-se dessa questão multifacetada. Fechando, a globalização mata a nação de solidariedade, desenvolve o homem à condição primitiva do cada um por si e como se voltássemos a ser animais da selva. Reduz as nações da moralidade pública e particular a um quase nada. Milton Santos. Um grande abraço, muito obrigado, continue estudando, continue pesquisando sempre, partiu passar, até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto